Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Qual é a Dúvida? E hoje eu vim tirar uma dúvida muito comum de vários eletricistas. Quando é que eu devo usar contator de circuitos de iluminação aí? Junto com o interruptor, como é que eu faço esse comando? Pois é, eu vim ensinar pra vocês na prática como aplicar esse carinha aqui junto com o interruptor para acionar várias lâmpadas. E no final desse vídeo aqui você vai poder concorrer a um carregador portátil da Schneider. Fica ligado que eu dou mais detalhes assim que acabar o vídeo. Bom galera, tem aqui então um contator e é um dispositivo muito utilizado em comandos elétricos, tá? Esse cara aqui, ele simplesmente tem uma aplicação maior na instalação de motores elétricos para acionamento e para desligar também motores. Porque ele abre e fecha circuitos aí com três fases, ou seja, ele faz comandos trifásicos também. Mas você pode ligar cargas monofásicas nele e utilizar apenas um borne, tá? Os esquemas de ligações daqui a pouco eu mostro pra você como é que a gente vai fazer. Logo aqui embaixo nós temos a bobina do contator. Pra quem não sabe bem o que é um contator ainda, eu recomendo procurar mais sobre a literatura. Aqui nós temos o A1 e o A2, que deve ser alimentado aqui no nosso caso com 220 volts, tá? Bom, mas vamos ao que interessa. Um interruptor em média suporta até 10 amperes. Mas aí vem a pergunta, e se a soma das minhas cargas de iluminação passar de 10 amperes, André? Como em um galpão, por exemplo. É aí que entra esse cara aqui, o contator. Ele simplesmente que vai suportar toda a carga e deixar o interruptor fazer apenas o trabalho de comando do circuito. Não vai passar corrente elevada nenhuma no nosso interruptor. Vou dar um exemplo prático pra vocês, ó. Precisa instalar 10 lâmpadas vapor de mercúrio 400 watts cada. Elas vão estar ligadas em paralelo e a tensão de alimentação delas é 220. Só que o detalhe, todas essas lâmpadas devem ser comandadas apenas por um interruptor. As 10 lâmpadas de 400 watts, nós temos 4.000 watts. Dividido por 220, nós temos 18,2 amperes. A corrente do interruptor é 10 amperes, então ele não vai suportar esse circuito. O esquema de ligação é bem simples. Aí que nós vamos entrar com o contator. Galera, montei aqui pra gente, então, o experimento na prática. Nós estamos simulando aqui um circuito já montado, tá? E essa lâmpada aqui, ela justamente tá simulando pra nós as 10 lâmpadas de 400 watts de vapor mercúrio, tá? Ela é uma lâmpada de LED, mas vamos supor que a carga aqui é de 4.000 watts nessa lâmpada aqui. Simplesmente a gente iria sair desse disjuntor, ligar no interruptor e no interruptor ligar na lâmpada, certo? Aqui o interruptor ele é bipolar. No nosso caso aqui, não vai dar pra fazer porque o interruptor não suporta a carga desse circuito de lâmpadas aqui. Por isso a gente precisa do contator no meio do caminho. A ligação é muito simples. Nós temos os disjuntores para proteção do circuito de carga e o outro para o de comando. Então nós temos dois disjuntores aqui em cima. Esse disjuntor aqui, a gente entra com as duas fases nele, no nosso caso aqui é 220 bifásico, tá? Então entramos com duas fases, saímos com as duas fases e ligamos nos bornes L1 e L2 do nosso contator, né? As duas entradas do contator, as entradas de carga. Já saímos das saídas, né, do nosso contator e ligamos direto na lâmpada. Na nossa saída T1 e T2 aqui a gente já liga direto na lâmpada. A parte de comando é bem simples também. Nós alimentamos o disjuntor de comando e saímos dele direto para o interruptor bipolar. Interrompemos no interruptor bipolar as duas fases e saímos desse interruptor bipolar e ligamos na bobina do nosso contator através da entrada A1 e A2, tá? Esse contator aqui, ó, ele só vai liberar, ou seja, ele só vai atrair a bobina aqui na hora que a gente energizar pelo interruptor. Por exemplo, ó, vou ligar o nosso disjuntor aqui de carga, ó. Liguei nosso disjuntor de carga, não retraiu a bobina, tá? Então não aconteceu nada. Por que que não retraiu a bobina? Porque eu não energizei ela, então ela não puxou o nosso circuito. Agora, quando eu ligo o disjuntor de comando aqui, liberei a energia que vai direto para o nosso interruptor. Quando eu acendo aqui, ó, ele retrai a bobina lá. Então, nesse mesmo momento, olha o barulho do contator, ó. Olha aqui, aqui vai abaixar agora, ó. Vou pôr a mão aqui para vocês perceberem ele movimentando, ó. Perceberam? Então, a carga está toda no nosso contator. E isso é o trabalho de comando. Aqui poderia ser uma botoeira, aqui poderia ser qualquer outro dispositivo de comando. Ou seja, nesse momento aqui, ó, que a gente tem o circuito funcionando, não tem corrente elevada no nosso interruptor, que é o mais importante, que ele exporta só 10 amperes. Beleza? Beleza? Aprendeu então quando usar contator em circuitos de iluminação? Espero que vocês tenham aprendido mesmo, porque agora chegou a hora da nossa provinha. Logo aqui embaixo, eu vou deixar um link para você acessar o portal parceiro da Schneider e você vai ser redirecionado direto para uma página que vai responder 3 perguntinhas sobre contatores e sobre o assunto desse vídeo. Quem responder certo vai estar automaticamente concorrendo a esse carregador portátil de celular aqui que eu mesmo vou mandar para a sua casa, tá bom? É isso aí, o resultado sai nos próximos 20 dias aqui no canal. Obrigado mais uma vez pela presença, meus queridos. Um grande abraço e até o próximo Qual é a Dúvida?